É, sobre, antes da seleção no YouTube também, gente, o Corinthians acertou com o Depay mesmo. Pô, que incrível, hein? O Corinthians acertou com o Depay, não é zoeira dessa vez, não vai virar chacota. Claro, tem que esperar ser apresentado, mas assim, então, já divulgaram, se acerta, acho que... O Ramiro tá com a gente já, Grela? O Ramiro já já vai estar conosco, mas pelo que eu ouvi, o craque Neto que trouxe essa informação, grande craque Neto, e aí é claro que as confirmações vão vindo, mas ele que antecipou, é, 70 milhões em dois anos, pouquinho mais, né, Gabi? Três e meio, né, porque pega essa temporada aqui até o fim do ano. Pô, mas uma baita de uma contratação, o que começa como uma piada, né, como uma zoeira de, nossa, até parece que o Corinthians vai contratar o Memphis Depay, um cara que é consolidado na sua seleção, tem boas passagens por clube, tem só 30 anos, né, e tem essa diferença de que parece que é muito, mas não é. A gente sabe que o Corinthians tem um elenco mais velho, então 30 anos não é nenhum absurdo, é um jogador que acha que vai chegar, e a pessoa mais feliz com essa contratação é o Rodrigo Garro, porque finalmente ele vai ter um jogador ali com poder de decisão, de finalização, pra poder concluir as jogadas que ele cria, porque de fato, o Garro é um jogador que cria muito, mas esse ataque do Corinthians não consegue finalizar. Até começou agora, né, com o Thales Magno, mas a gente viu que ele teve algumas lesões no ombro, né, precisava sair, o Iroberto tá com alguns problemas, tá jogando mais fora da área do que como centroavante mesmo, então acho que é uma excelente contratação do Corinthians, uma contratação que muda um pouco de patamar o clube, mas mais importante pra esse momento, que o Corinthians precisa fazer gols pra sair dessa situação bastante incômoda, e por que não, né, tentar aí alcançar pelo menos o meio da tabela, ficar ali em décimo, com uma coisa que hoje a gente vendo o Corinthians achava muito difícil de acontecer, porque é um time que deixa muito a desejar. E só rapidamente sobre o Depay, eu vi algumas pessoas falando sobre essa questão de lesão, até brinquei um pouco com o Agrela antes de a gente entrar aqui no ar, é um jogador que sofre com lesão, mas é uma contratação, acho que, uma contratação consciente do Corinthians, é um jogador que vai mudar, sim, o nível desse time, e claro que vai chegar e vai jogar, né, até porque todos os reforços chegaram e jogaram, né. Assim, o Hector Hernandes, Alex Santana, ninguém teve tempo aí, vai se adaptar, não, vai entrar. Você vai listar aqui, todos craques, você vai listando, é craque, craque. Deixa eu te falar um negócio, anote aí, Gabi, você que gosta, e é a mulher dos cortes também, entre outras coisas. Da cachaça, né, que você disse. Ou o Depay vira ídolo, ou no final do ano ele tá fora pela porta dos fundos. Eu vou explicar por quê. Mas você acha que fora por esse valor? Vou explicar por quê. Da temporada que vem, né, no caso. Ah, beleza. Ou ele vai virar ídolo, uma coisa assim, né, guardadas as proporções, pelo amor de Deus, não quero comparar futebol, mas já que a gente tá falando de Corinthians, Teves, Ronaldo, entendeu? É. Não em termos de talento e de individualidade, mas de figura, o que representa. Ou ele vira ídolo, ou no final do ano ele sai pelo fundo. Por que isso? Por causa do fator rebaixamento. Uhum. Eu duvido esse cara ficar, se cair. Ah, eu também acho. Claro que o torcedor do Corinthians fala, pô, mas anunciou agora, já tá, não vamos sofrer por antecipação. Claro que não. Realmente, às vezes esse cara, se ele chegar, ele chega pra trabalhar o Corinthians e tirar dessa situação, quem sabe um título aí, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, enfim. Por isso que eu falo, ele vira um ídolo, ou duvido esse cara com 30 anos jogar uma Série B aqui no Brasil. Acho difícil dele. Agora, sobre, eu acredito que foi uma contratação do ponto de vista técnico, igual você falou, consciente também, é um bom jogador. Manchester United, Atlético de Madrid, Barcelona, não que isso signifique nada. Tem muita gente que jogou em Barcelona e, enfim. Mas o Bright White também jogou e tá aí, jogando bem pra caramba no Grêmio. Aí você vê, ele é o vice-artilheiro da história da seleção holandesa. É um bom jogador, tem 30 anos, então não chega com 34, 35 e decadência, tem mais dois anos aí, fácil pra jogar. Achei certo o Corinthians também fazer um contrato de dois anos, não vinha aquela coisa de cinco. Mas tem um asterisco aí que eu coloco. É uma média de 2 milhões e meio por mês. Não sei se é pra ele, se é luva, se é bonificação. A média é 70 milhões em 20... Do jogador, né? É a conta do Depay. É isso, é a conta dele. 2 milhões e meio é um salário de Gabigol, é um salário de Hulk, então não tá uma coisa tão astrondosa visto o contexto. Eu acho exagero, mas aí é um outro ponto. É o contexto. Aí eu te pergunto, quem vai bancar essa conta? De novo. Porque o ânimo, vai vender muita camisa, vai trazer bilheteria, ok. Ok, verdade. O Corinthians já bota 40 mil torcedores. Sim. Independente da fase. Quanto vai aumentar o ingresso? Por que que eu tô falando isso? Porque eu enxergo que na atual situação do Corinthians tinha que ter um apoio. Patrocinador, uma patrocinadora, alguém que vá fazer uma ação combinada, enfim, igual eu sempre defendi aqui. E, enfim, é isso. Ou eles já estão contando que a vaquinha também do estádio vai pagar o estádio e aí vai dar uma bela aliviada. Mas não vamos sofrer por antecipação. Eu só tenho sempre essa ressalva. É muito dinheiro pra um clube que deve tanto. E não é o Depay. Podia ser Depay, podia ser a Gabi, podia ser eu, podia ser Messi, qualquer um jogador. Se vem com apoio, é mais fácil defender. Porque a questão é o lá no futuro, sabe Gabi? Se ele não vem com o apoio de uma patrocinadora, baita jogador, e aí arromba, literalmente, ainda mais os cofres, isso vai gerar questionamentos. Igual o PDV falou ontem. Quem foi o dirigente que autorizou contratar um cara com 70 milhões em dois anos e meio sabendo que devia mais de um bi? Tinha alguma coisa garantida? Enfim, mas isso é igual eu falo do tempo, né? Só o tempo pode inocentar ou não ocupar esse dirigente. Ou não, né? É, você falou dessa questão do salário, aí eu peguei aqui, né? Dei uma pesquisada rápida sobre a questão do Soares. Porque quando o Soares volta pro Grêmio, volta não, né? Joga no Grêmio. Foi na temporada que o Tricolor, ele volta da Série B. E tinha essa questão também, né? Porque apesar do Corinthians não estar na Série B, está numa fase ruim do campeonato e o Grêmio estava voltando de uma segunda divisão. E ele ganhava um salário em torno disso mesmo, né? Não um salário, não. O valor Soares ali chegava a dois milhões, dois milhões e um pouquinho a mais. Então, pra esses caras que são craques do futebol, né? Que tem história no futebol europeu principalmente, é um valor que ainda está ok, né? Está dentro do estimado. Seria estranho se, por exemplo, ele ganhasse cinco milhões, né? Aí eu falo assim, poxa vida. Dudu ganha mais ou menos isso, né? É, dois milhões e pouquinho, um pouco mais porque tem outras questões no salário do Dudu, né? Mas só uma outra questão que você falou de camisas. Aí eu trago um exemplo do Soares, né? Porque o Soares foi um cara que movimentou o futebol brasileiro como um todo no aspecto de que, mesmo se você torcesse pro time rival, você ia só pra ver o Soares. É, isso é verdade. Eu não sei se o Depay vai ter essa mesma condição de todos os jogos do Corinthians eles estarem 100% cheios até nessa questão de setor visitante porque é uma renda a mais também pro clube. A gente sabe que o setor visitante acaba pagando um ingresso mais caro também, a depender da competição. Mas o Soares tinha ainda essa característica que ajudou muito o Grêmio, né? Porque todos os torcedores queriam ver o Soares. O Depay não vai ter um pouco disso, mas acho que precisa de um auxílio de patrocinador porque é um cara que vai custar muito caro. E o Corinthians tem outros atletas pra pagar também, não pode esquecer disso, né? É, eu acho que a conta do Corinthians é mais ou menos essa, sim. Quanto custa uma camisa hoje, um patrocinador master de Corinthians e Flamengo? Falando aí na casa de 100 milhões, 90 milhões de anos, tá? Sim, sim. Você não tem essa disponibilidade. Mas a conta é, ó, vou pegar um cara, enfim, que vai fechar aqui dois anos comigo porque o Depay vê uma empresa e eu preciso de 35 milhões ao ano. Ou não, 20, que seja, um espaço menor, 20 ao ano. E aí você paga mais ou menos metade da conta. Talvez tenha sido esse o raciocínio. Com o Depay vindo, eu posso atrair uma marca, eu posso atrair uma marca que vai investir no meu clube. E agora, tem a questão, vai cair pra série B, não vai estudar desconfiança. Botar meu...